E hoje a gente vai conhecer a pequena Maria Vitória, de 13 anos de idade, lá de Cariacica, no Espírito Santo. Ela é cadeirante e mostrou que não há obstáculos para quem quer servir a Deus. Vitória é a primeira pessoa com deficiência que se torna coroinha lá na paróquia São Francisco de Assis. Vamos ver. Eu tinha o desejo de coração sempre de servir no altar. Um sonho fácil de realizar. Maria Vitória tem 13 anos e desde criança tinha o desejo de ser coroinha. Depois que ela nasceu a gente começou a caminhar mais firmes e o irmão dela, nosso filho de 20 anos, hoje ele tem 20 anos, ele era coroinha, hoje cerimoniário. E ela foi crescendo com esse desejo de estar querendo servir ali no altar, de estar ali mais próximo. E há alguns anos atrás, comparo com o que a gente tinha, ela falou, ela era bem pequenininha, ela falou que ela queria ser coroinha. Quando fosse maior, ele falou, então se o seu desejo é, você vai ser. Com perseverança e determinação, Maria Vitória participou do curso de coroinhas e no final de julho teve a cerimônia de investidura. Olha só a felicidade da garota, finalmente servindo no altar. Ela é a primeira coroinha PCD da paróquia São Francisco de Assis, de Porto de Santana. Foi uma emoção grandiosa para toda a paróquia, porque todos conheciam esse sonho dela, todos sabiam desse sonho dela. Maria Vitória ainda deixou uma lição importante, não existe limitações para servir a Deus. É muito importante o acolhimento, eu louvo a Deus pela vida do nosso paroco hoje, o padre Alair, que ele nos procurou, que ele ficou sabendo desse sonho dela e acolheu. A realidade da nossa paróquia hoje é uma questão que precisa de essa adaptação nas comunidades, mas já trouxe um alerta para todos. E a importância de trazer essas pessoas, de acolher essas pessoas PCD também, para a nossa paróquia, também abriu as portas para acolher as famílias também, que existem pessoas com deficiências de ambos os diagnósticos, aqueles não visíveis, porque quando essas pessoas PCD são acolhidas, a família também se sente acolhida. Que linda, né gente? Olha, exemplo de superação e também exemplo para todos nós, né? Que muitas vezes a gente coloca obstáculos aí para não servir a casa de Deus, para não dizer sim ao chamado do nosso Pai Eterno. Que muitas vezes a gente coloca o Pai Eterno.